Fala galerinha, tudo tranquilo? Como vocês estão? Professor Micael aqui para mais uma aula de educação física e eu espero que estejam todos bem e todos motivados para a aula de hoje. Beleza galera? Então é o seguinte, eu já vou chegar falando já o que a gente vai precisar, certo? O que vocês precisam pegar? Eu peguei uma bola, pode ser do que vocês quiserem. Professor, eu não tenho bola em casa, o que eu posso fazer? Nós não vamos usar a bola para chutar, para arremessar, não, é para outras coisas. Então o que você pode fazer também? Uma almofada, não tem problema nenhum, certo? Pode ser uma bola, uma almofada ou então uma caixinha, certo? Para você deixar, não tem problema, beleza? Você escolhe o que você quer usar. Ah, mas tem que ser a bola. Não precisa ser a bola. A bola fica para mim aqui, fica fácil de vocês enxergarem, certo? Para vocês entenderem, mas vocês podem usar o que vocês quiserem, beleza? Não vai precisar chutar nem arremessar a bola. Devolvendo meus materiais e aí a gente vai começar. Então corre lá buscar que eu te espero aqui para a gente começar mais uma aula. Vamos lá. E aí, conseguiram pegar? Voltaram? Estou aqui esperando. Vamos lá então, bora então começar. Vamos começar como? Bem simples, bem devagarzinho, para a gente ir aumentando depois a dificuldade, certo? A gente vai começar bem devagar e vai aumentando a dificuldade. O que eu quero de vocês? Hoje a gente vai trabalhar muita coisa. Coordenação motora, lateralidade, equilíbrio, certo? O que eu quero de vocês? Prestar atenção e tentar fazer corretamente, com calma, certo? Não adianta querer fazer rápido, com pressa, com pressa e daí não conseguir fazer o correto, certo? Nós vamos começar bem simples e a gente vai começar a trabalhar nosso equilíbriozinho lá, certo? E o bom é que a nossa musculatura dá uma ativadinha lá. Você vai escolher um pé, certo? Ó, tirou do chão, vai encostar na bola, voltou, não encosta no chão. Bola, voltou dez vezes, sem encostar no chão. Ó, quatro, cinco, sem encostar em nada, não vale se apoiar. Seis, sete, se tiver uma almofada, encosta na almofada. Eu terminei dez, e você? Ah, isso aí, conseguiram? Difícil? Desequilibrou um pouquinho? Não faz mal. A ideia é essa, você tentar de novo. Se cair um pouquinho, começa lá, vai e começa de novo com paciência, beleza? E aí agora a gente vai fazer o quê? Vai pra outra perna. Eu fiz com esta perna aqui, que é a minha perna direita. Você agora vai fazer com a outra perna. Se você fez com a direita, vai fazer com a esquerda. Se fez com a esquerda, faz com a direita. Eu vou fazer com a minha perna esquerda. Ó, vamos lá. Pode ir começando a fazer aí. Quase caí, hein? Desequilibrei aqui. Fechei. E você, conseguiu terminar? Gostei de ver, hein? Estão terminando? Pode terminar, fiquem tranquilos. E aí o seguinte, o que vai acontecer? Vamos começar a deixar mais ativo? Pronto, tá muito parado, né? E agora eu quero o seguinte, então. A gente não vai ficar nessa do equilíbrio mais. Nós vamos mudar. O que a gente vai fazer? Um pé em cima lá da bola, da caixa ou da almofada. Não precisa apertar, só encosta, ó. Certo? O que a gente vai fazer? Nós vamos trocar de pé. Então todo mundo coloca o pé direito em cima da bola. Pé direito. Isso. Aí agora a gente vai fazer o quê, ó? Presta atenção. Nós vamos trocar de perna, só que, ó, isso aqui que a gente vai fazer. Certo? Mas eu quero que a gente faça isso ao mesmo tempo, sem ficar com as duas pernas aqui no chão, ó. Conseguimos? Ó. Quem consegue? Vamos ver. Faz uma vez só para testar. Vai lá, faz aí. Quero ver. Só trocando de perna. Isso, excelente. Agora, então, se prepara e vai começar a valer. O que a gente vai fazer? Vai encostar dez vezes com cada perna. Então, ó, um, um, certo? Então como que a gente vai contar um, um, ou dois, dois? A gente vai contar direto, tá? Até vinte, ó. Cada vez que encosta, conta um. Nós vamos contar até vinte. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, doze, seis, sete, dezoito, nove, vinte. E aí, quem conseguiu? Sem cair. Conseguiram? Esse é difícil, hein? Esse começa a ficar mais complicado. Quem conseguiu fazer? Se não conseguiu, não tem problema. Tenta de novo. Tô te esperando aqui. Pode fazer enquanto eu vou falando aqui. Você vai tentando. Combinado? Fácil? Tranquilo? Então, beleza. Viu como dá pra fazer com outras coisas ali na bola? Gostei de ver? Então, é o seguinte. Vamos lá. Agora já começamos a nos movimentar um pouco mais, né? Podemos ir para o próximo desafio? Então, vamos. Seguinte. Agora eu quero ver quem consegue. Esse é um pouquinho mais tranquilo. Não é tão complicado. Fechem as pernas. Isso. De frente para a bola. Perna fechada. Você tem que ter um espaço aqui também para você poder se mexer. Certo? O que a gente vai fazer? Do lado da bola, a gente vai abrir a perna. Então, a bola vai ficar bem no meio da gente. Embaixo da gente. Certo? Isso. Perna aberta. Fechou? Aqui. Fácil? Tranquilo? Então, pode começar. Você vai contar até 20. Abriu um, fechou dois. Um, dois, três, quatro. Certo? Pode começar valendo até 20. Eu fechei 20. E você? Conseguiram? Ah, show de bola, hein, galera? Tranquilo aí? Fácil esse, né? Então, beleza. Vamos aumentar, vamos melhorar. Colocar mais exercícios aí para a gente começar a dar uma suada, dar uma cansada, né? Então, é o seguinte. Vamos para o próximo. Agora, a gente vai ter que usar essas mãozinhas aí que estão muito paradinhas, né? O que vocês acham? Estão, né? O que a gente vai fazer? Presta atenção nesse. Quando, ó, fechou as perninhas, quando a gente abrir as pernas, igual a gente fez no outro, nós vamos ter que encostar a mão lá na bola. Como assim, prof? Quem consegue? Quem não consegue pular já certinho, faz assim, ó. Anda. Quem consegue, pula. Combinado? Então, ó, não consigo fazer pulando, ando abaixo. Consigo. Certo? Beleza? Atenção. 20 vezes. Combinado? 1, 2, 3, 4. Valendo. Pode começar que eu estou te olhando aqui. Isso aí. Lembrando lá. Enquanto você está fazendo, eu vou explicando. Encostou. Voltou. Saltando. Encostou. Voltou. Isso aí. Deixa eu ver quem está fazendo. Boa. Excelente. Excelente. Vamos lá. Continua. Não desista, não. Continua. Continua. Isso. Está no caminho certo. Cuidado na hora de se abaixar. Para você não fazer assim, com as costas de preguiça ali, né? Abaixa lá. Isso. Estão conseguindo? Boa. Quem terminou? Quem terminou? Excelente. Parabéns, galera. Gostei de ver. Então, vamos agora para o nosso próximo desafio. Enquanto eu vou falando, você vai respirando, vai descansando. Se quiser, toma um gole de água e assim vai. Beleza? Vocês já sabem como funciona. Então, quero ver agora esse desafio. Vamos ficar agora aqui, do lado da bola. Certo? Pode ficar. Deixa eu ver um lugar para vocês me verem bem. Do ladinho da bola. Certo? A bola ficou um pouquinho para frente. Pode ser só. Não fale o que você quiser aí. O que a gente vai fazer? Vai encostar com essa mão aqui, a mão que está do lado. E vai mudar. Se eu não consigo pular, o que eu faço? Encostei, subi, pulo para o lado. Baixei, encostei, subi, pulo para o lado. Se eu já consigo, já faço subindo e descendo. Certo? Pulando e encostando. Se eu não consigo, eu encosto, levanto, pulo. Combinado? Pode começar. Esse aí. Vamos fazer esse menos vezes. Certo? Pode ser? Eu quero 12 vezes. Cada vez que pula, conta um. Combinado? Encostou na bola, conta um. Um, dois, beleza? Tensão valendo. Pode começar. Manda ver aí. Isso aí. Ó. Encostou, subiu, pulou. Certo? Se você consegue, já pula quando encosta. Isso aí, galera. E sempre pulando para o ladinho. Excelente, excelente. Estou gostando de ver. Fechou. Excelente. Terminaram? Isso. E agora, vamos lá, então. Quero só ver, hein? Vamos para o nosso último desafio. É. Está chegando ao fim. Ah, tem animais? Calma aí que vai ter um desafio para vocês. Esse é o nosso último, mas vocês vão ter que fazer o... Criar de vocês também. Vocês acham que é essa moleza, assim? Não, né? Então, vamos lá. Deixou a bola lá. O que eu quero agora? Quero ver quem consegue esse, hein? Hum, esse é difícil. Ficou de frente para a bola com as pernas abertas. Quero ver, hein? O que vocês vão fazer, ó? Pertinho da bola com as pernas abertas. Encostou na bola. Quando a gente subir, a gente vai pular. A gente vai pular e girar. Eu vou fazer assim para vocês verem, ó. Vai ficar mais fácil. Estou aqui, certo? Encostei, subi. Baixei, ó. Entenderam? Então, ó. Abaixo e pulo girando. Quem consegue? Então encosta, levanta, pula girando. Quem vai conseguir isso aí? Ih, duvido. As perninhas já estão cansadas? Só 12 vezes esse também. Faz pouquinho, tá? Esse é bem difícil. Quem não conseguir pular direto, faz o quê? Encostou, voltou. Volta aqui. E pula. Só pula girando. Certo? Daí encosta lá, volta. Ficou de pé, pulou girando. Certo? Combinado? Ó. Só faz isso aqui, ó. Pula e gira. Certo? Depois vai lá e encosta na bola. Então se você consegue, já pula lá embaixo. Se não, faz de pé. Combinado? Pra você, você tem que saber o quanto você consegue. Certo? Beleza? Então pode mandar ver. Cada vez que pula, conta um. São 12 vezes. Aí. Terminaram, galera? Então fechou. Então agora é o seguinte. Eu vou ficar por aqui. Mas você tem um desafio. Criar mais uma ou duas. Um ou dois desafios, tá? Beleza? O que que vocês têm que fazer? A bola, a almofada de vocês, a caixinha que vocês pegaram. Ela tem que ser um obstáculo ali pra vocês fazerem. Certo? Tem que usar ela. Mas não é pra jogar, não é pra chutar. Ela tem que ser alguma coisa parada. E você tem que usar ela como obstáculo. Pode ser pulando, passando por cima, correndo em volta, encostando. O que você quiser. Certo? Imagina aquela pedra ali. Eu tô pulando pela pedra. Tô fazendo o que você quiser. Você cria. Certo? Duas coisinhas diferentes. Certo? Beleza, galera? O Prof. Micael vai ficando por aqui. Ó, uma excelente semana pra vocês. Boas aulas. E ó, beijo. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.